Retornamos aqui no Grandes Temas com os debatedores que estão discutindo a questão da violência e da segurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Professor Rodrigo, a gente está discutindo aqui justamente esse histórico da violência e, em final das contas, o que nos interessa é, para além dos dados, como é que chegamos nessa situação e como é que é possível a gente enfrentar essa realidade. Discutimos aqui o enfrentamento armado, o combate direto à violência, mas a gente sabe, com muita pertinência, que em outros lugares se tentou apenas a força para enfrentar a força negativa e isso me parece que não é suficiente para a gente combater a criminalidade, etc. Você menciona, acredito, que pensando em altas taxas de encarceramento não estão ligadas necessariamente à questão da redução da criminalidade ou do aumento da segurança, da redução de crimes violentos. Eu quero ressaltar só uma outra dimensão do que já foi bem colocado aqui, que sem dúvida é um aspecto importante, que é a ausência do Estado, a ausência do aparelhamento policial, a ausência de políticas sociais. Eu quero colocar um aspecto que existe, que é muito visível quando a gente estuda mais a fundo a dinâmica urbana, especialmente as periferias, que é uma presença excessiva e meio banalizada do Estado e não uma falta. Eu digo isso me referindo, por exemplo, à presença do policiamento ostensivo com um alto número de abordagens, abordagens vexatórias, tortura para conseguir informações, para levar a criminosos. Então, isso tem várias consequências. A primeira é a perda da capacidade suaziva do crime. Ora, se eu sou um cidadão que quero fazer um trabalho lícito, uma atividade lícita, uma atividade no mínimo não violenta, eu vou receber o mesmo tratamento de um outro cidadão que vai ter a opção de uma solução violenta para as coisas, eu não tenho nenhum incentivo, eu tenho uma certa banalização da opção criminosa. Então, o perfil de pessoas que são levadas a delegacias é muito claro, porque existem vários filtros, as prisões ocorrem, sobretudo em certos locais da cidade, elas raramente ocorrem dentro de condomínios e crimes são praticados também. A gente não deve achar que os crimes são praticados na periferia, a gente deve achar que a prisão, o foco do policiamento é nas periferias. Devemos observar isso, uma presença banalizada e a consequência é que a população carcerária tem um perfil, um perfil racial, um perfil de origem geográfica, vem das periferias, favelas, cidades periféricas das regiões metropolitanas. Mas essa metáfora da guerra também, eu creio que ela não se inicia lá no... Ela se inicia com essa ideia de que o policiamento é uma guerra, de que o policiamento, se a gente tiver nos filmes, que é a tropa de elite, a pessoa vai entrando, fazendo um treinamento de guerra num lugar residencial. A pessoa vai fatia, fatia, como se estivesse na selva, mas até um lugar residencial. Então, assim, a situação de medo e insegurança, que é exatamente o oposto de segurança e segurança pública, ela é muito, assim, ela é um aspecto cultural dessas regiões. Então, assim, essa adesão a facções, existe essa dimensão organizacional, né? Facção como uma organização que vai ganhar dinheiro, que recruta as pessoas, que como qualquer lugar tem um processo de seleção e recrutamento, mas ela não é só isso, né? Porque você pode... Há um medo enorme de você se vincular a uma pessoa simplesmente por estar falando com ela. e uma pessoa da outra facção se desconfiar de você, né? Você está aqui, né? E, de repente, o seu primo começa a namorar com uma pessoa que era do PCC e você e o seu vizinho do sindicato. Então, assim, é uma dinâmica de muito medo, né? Então, assim, a adesão, a gente tem que ver que existem vários níveis, né? É uma rede, quer dizer, não é uma organização muito fixa, é uma rede mais disforme, né? Essa situação de medo, a meu ver, é exatamente o oposto. Eu acho que segurança pública não está na agenda, assim, ela está muito banalizada também dessa forma. Todos demandam segurança, os políticos falam muito de segurança, né? Mas não está na agenda produzir. Sensação de segurança, prevenir crimes violentos, né? E separá-los de outros crimes, acha-se que está ligado, mas não tem. Por exemplo, há uma hipótese, mais no meio acadêmico, e eu não sei em que o pé estão esses estudos, mas uma hipótese muito razoável de que grande parte dos homicídios, eles são entre pessoas que se conhecem. Então, é possível que o homicídio antes tenha chegado ao conhecimento da polícia, polícia civil, por exemplo, como um pequeno crime, como uma injúria, né? A pessoa xingou, não gostou, ou uma ameaça, né? A pessoa se sentiu ameaçada e cometeu um homicídio, ou a pessoa ameaçou e realmente cumpriu uma ameaça. Então, assim, só que isso está tão banalizado, as ameaças são tão correntes, as pessoas se sentem inseguro por pouco, né? Se a gente for estudar, como eu já pesquisei, o tipo de demanda que chega uma delegacia, ele é muito maior do que a questão criminal. Às vezes, uma pessoa chegou gritando dentro do meu estabelecimento comercial, e isso dá medo por causa dos índices, pela forma que os índices são trabalhados, né? Pela forma como a informação criminal chega às pessoas, né? Porque chega de uma forma amedrontadora, chega pelo WhatsApp, né? Não tem uma política concorrente, por exemplo, das polícias de dizer, não, esse dado não confere, né? Não tem um criminoso... Talvez porque a própria polícia não tenha, talvez, esses dados. Sabemos que a forma de mapear da segurança pública, ela é muito incoerente, e ela varia de acordo com as políticas de governo e não com as políticas de Estado. Não são feitas formas corretas de mapeamento da criminalidade que abra esse leque de mapeamento para um amplo estudo jurídico, policial, social. Não há, não há isso. Então, quando eles se fecham nessa bola de conhecimento que não pode ser divulgado, faz com que essas coisas aconteçam de maneira mais rápida. Você citou aí o exemplo do policiamento estar muito presente lá na Zona Norte, não estar presente na Zona Sul, em alguns lugares, né? Assim, tipo periferias e lugares mais abastados. A gente tem um exemplo claro disso aqui em Natal. A região, desculpa, a zona administrativa onde mais cresceu a violência homicida foi a Zona Sul. Justamente porque, ao se ter essa visão de que o crime ocorre mais lá, todos os tipos de crime, se direcionou um certo policiamento para lá, se combate muito de forma até leviana e banal, e esqueceu-se aqui a Zona Sul. O que aconteceu? A Zona Sul teve um boom de violência homicida. É a região, a zona administrativa da capital onde mais cresceu a violência homicida no Estado. Então, e só para fechar, sobre essa situação de como se trabalha as políticas de segurança pública, as nossas polícias estão doutrinariamente treinadas para um evento que não é um evento de segurança pública. Elas não tratam o cidadão como um cidadão. Elas tratam o cidadão como um pré-criminoso. Elas já prejulgam o cidadão. Então, toda vez que a polícia faz isso, ela banaliza a forma como eu a vejo. Eu não vejo mais a polícia como a minha protetora. Eu vejo a polícia como aquela que vai me ferir, que pode, inclusive, me causar algum mal, como o doutor Henrique Bottas já citou, o fato de haver alguns grupos que tomam a justiça nas próprias mãos por não verem ela ser efetivada da forma que querem. Então, desta forma, acredito que se nós não pensarmos no redoutrinamento das nossas polícias e de tal forma no investimento não só do capital humano no ponto de vista quantitativo, mas no ponto de vista qualitativo, a gente não vai ter soluções. Porque a gente sabe que quanto mais houver diferenças entre as classes sociais, quanto mais a gente tiver diferenças sociais, mais a gente vai ter criminalidade. Só uma parte aqui. Eu acho que a fala do professor e a fala de Vênio, eles terminam por ratificar essa importância da gente investir na polícia investigativa. Porque é justamente a polícia investigativa, que é a polícia civil, que vai identificar o autor daquele crime, comprovar a existência daquele crime para subsidiar a futuração penal e, enfim, a condenação, e não necessitar dessa forma arcaica, de se utilizar de brutalidades, de torturas, enfim. Porque a polícia civil justamente trabalha, professor, com isso, com a inteligência. Na verdade, a gente é feito, a gente é capacitado para trabalhar com técnicas de inteligência. Na verdade, a gente queria até dar uma maior resposta. A gente queria dar uma maior produtividade, desde que nos fossem dadas essas condições necessárias. Então, eu acho que a fala de vocês termina corroborando nessa necessidade da gente investir nesse tipo de polícia que trabalha com inteligência. E não, a força bruta em algumas situações, como o doutor Henrique Baltazar falou, e aí eu queria deixar aqui registrado, é importantíssima, né? Em algumas situações ela termina sendo importante. Mas a polícia civil, por trabalhar justamente nessa parte mais de técnicas de inteligência, ela termina identificando o criminoso sem justamente aí a gente pré-julgar o cidadão como um criminoso, enfim. Eu queria colocar alguns pontos sobre isso. Primeiro, eu não estou defendendo a força bruta. Eu estou afirmando que hoje você precisa combater o crime como se vai para a guerra, ou seja, combater o crime com força, para que você possa usar todas as outras alternativas possíveis. Você não adianta você fazer nenhum trabalho social que não vai ter resultado agora, se você tem a facção que supre aquilo. Vou colocar uma situação bem específica, por exemplo, do sistema prisional. Houve um movimento, vocês viram nas ruas, a televisão mostrou, a imprensa mostrou, de famílias de presos reclamando, protestando, porque, por exemplo, na petersão da Alcaçuz, o Estado não deixou entrar mais comida, não deixou a família levar nada para dentro do presídio. Então, as pessoas... Bom, então, eles estavam reclamando porque não podem levar comida, então os presos estão passando fome. Na verdade, não estava. O Estado estava fornecendo alimentação. A família, a alimentação, o remédio, o que é que seja que a família leve lá para dentro do presídio, na verdade, aquilo é uma moeda de troca que a facção utilizava. Ela recebia aquilo, ficava com a parte e fornecia. Inclusive, aqueles presos que recebiam eram os que tinham mais condições financeiras, que eram exatamente o que eram legais da facção, para poder dar ou repassar para os outros, ganhando aquilo que, por exemplo, no Dom Corleone, aquela história do padrinho, você faz um favor para depois, vai querer receber algo em troca. Então, o Estado precisou cortar abruptamente aquilo, não entra mais nada, para que o Estado corte aquela força da facção. É essa a força. Se a polícia agir com truculência, se bater, se agredir, isso é crime. Crime é crime. Não interessa se o crime é praticado por policial, pelo juiz ou por um membro da facção. Eu sou juiz militar substituto aqui no Estado do Grande do Norte e já condenei policiais por algumas coisas desse tipo. Já condenei algumas vezes policiais militares por agir com truculência, por ter praticado alguma coisa desse tipo. Tanto faz quem pratica. Se o policial faz dessa forma, é crime. A outra coisa que o professor defendeu, e isso que lá é a teoria, no fim das contas, é a famosa teoria das janelas quebradas. Você tem que combater o pequeno crime antes que ele se torne um crime grande. A gente vê muito isso na lei da violência doméstica. A lei da violência doméstica é basicamente criada a partir da ideia das janelas quebradas. Você tem que enfrentar a ameaça que o companheiro faz, a companheira, logo no início, ele tem que ser preso, tem que ser punido por aquilo, antes que aquilo se transforme na morte dela, da mulher. Eu não defendi a teoria das janelas quebradas. Mas é isso aí, mas na verdade, foi o que o senhor falou. Não, não foi não. No momento que diz que a polícia não age nas pequenas coisas, porque boa parte do crime é porque é o coincido que fez, é porque ele não foi punido quando praticou aquela... Aquela pequena contravenção. Apenas ameaça, aquela coisa do começo. Isso é a teoria das janelas quebradas. No fim das contas, é isso aí. O Estado precisa agir. A polícia, infelizmente, não tem como fazer. Porque não tem gente suficiente, porque não tem estrutura suficiente, não tem como. O ideal seria... A polícia podia agir com mais inteligência nessa área, fazer, por exemplo, o que foi feito realmente lá na cidade de Nova York. Se você não tem polícia suficiente, você engana o criminoso. A experiência que foi feita no metrô de Nova York foi exatamente a pessoa que vai fazer, que quer pular a catraca, por exemplo, ele não sabe se aquele casal que está namorando ali, ou aquele mendigo, ou aquele sujeito que está tocando violino ali naquele local, é um policial que vai pegá-lo. Então, como ele tem dúvida, não comete o crime, porque ele sabe que pode ser punido se você praticou o crime. Isso precisava sempre ter trabalhado também, essas teorias na polícia. Ninguém, até porque não cabia, não tem onde a gente botar, todo mundo que fosse preso ficou tudo no mundo. Mas se o sujeito recebe uma punição por uma pequena conduta, por um pequeno desvio, porque essa punição não precisa ser crime, não precisa ser, desculpe, cadeia. Essa punição pode ser uma pena alternativa, qualquer que seja ela. É esse o efeito que se fala da pena alternativa. A pena alternativa, ela tem um efeito de desestimulador da criminalidade, não porque ela substitui a conduta mais dura do Estado, a prisão, não por isso, mas sim porque a pessoa que praticou uma pequena conduta, ela sabe que foi punida. Porque no fim das contas, na verdade, a grande causa da criminalidade é a impunidade. Exatamente. Essa é a grande causa da impunidade. Eu coloquei na minha primeira fala, dos fatores, os efeitos perversos que nós tivemos. Mas, na verdade, a criminalidade é causada pela impunidade. O sujeito que chegou aqui na universidade e agrediu o professor lá no corredor e não foi punido por isso, agrediu, sei lá, com palavrão, cuspiu no professor lá no corredor da faculdade e não recebeu uma punição por isso, amanhã ele vai bater no professor, vai arraiar o carro dele. Isso é porque o sujeito psicológico já está impune na primeira conduta, vai praticar a outra. Eu não defendi o foco em pessoas, eu defendi o foco em eventos. Esse é muito diferente, porque normalmente a teoria das janelas quebradas é lida como um foco em pessoas que são criminosas e aquele crime está ali. Mas o evento, e esse evento tem que ser muito bem filtrado, esses eventos pequenos, eles podem crescer, mas não a pessoa, porque normalmente ela é lida. Ele é lida com foco, mas essa teoria é muito utilizada, em política de segurança, pelas organizações, pelas estratégias, mas nessa teoria das janelas quebradas é usada ou com dois erros ou com duas coisas que não se está na teoria, mas primeiro eu foco nas pessoas, dizer que tem um tipozinho de pessoa que comete crime. Na verdade o foco é no cenário. É, na ação. Na conjuntura, né? É, exatamente. Na conjuntura, não na pessoa. Não na pessoa. E também a visão retrospectiva. Você olha quem está lá na prisão, você olha quem está lá na prisão e a pessoa que chega, uma condenação, passou por uma série de filtros que não são necessariamente esse da conduta. Então você olha lá, aquele perfil é aquele, então vou procurar lá fora a pessoa que tem aquele perfil. Então assim, essa visão é retrospectiva, não é progressiva. A gente tem sempre o costume de colocar assim, na prisão, as pessoas pobres. Eu fui professor de execução penal, sou ainda professor na pós-graduação de execução penal e é uma coisa que hoje a gente tem visto mais, cada vez tem mais advogados interessados em trabalhar com execução penal, porque cada vez tem mais presos com condições financeiras de pagar, de pagar caro para o advogado que trabalha nessa área para ele. Então, cada dia a gente está vendo mais o sujeito que você pensa, você vê ele na prisão como sendo um, vamos lá, um zé ninguém, entre aspas, na verdade, quando ele sai da prisão, ele mora no condomínio fechado. Ele não é essa pessoa pobre que nós pensávamos que era. O sujeito mais pobre é quem não é o bucha de canhão. É o sujeito que está lá sendo um soldadinho da facção para se arrebentar. Mas, cada dia você vê mais nas prisões, pessoas com mais condições financeiras e pessoas que você nem imaginava que teriam aquelas condições financeiras. Quando você, por exemplo, eu tenho 600 presos com tornozeleira eletrônica aqui em Natal com monitoração eletrônica e a gente começou a ver uma coisa interessante, uma quantidade razoável deles é estar morando em condomínios, estar morando em bairros em casas bem melhores. De repente, o sujeito que você tem a tornozeleira está dando problema. A gente foi descobrir o que era porque o cara mora em uma torre, mora lá no 15º andar de uma torre e aí, como ela é controlada por satélite, ela não estava preparada para a ideia de que as pessoas moram uma em cima do outro. E trabalha com aquelas ondas bidimensionais, não com aquelas outras ondas. Isso, exatamente, não é tridimensional. Então, a gente começou a descobrir que, na verdade, o nosso criminoso não tem essa mais, essa, 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 não é mais aquele pobre, sabe? Hoje, cada vez tem mais criminosos com condições de pagar 40 mil reais para o advogado, fazer um requerimento para ele, como eu já vi vagas do advogado dizendo que chegaram. Não cobrei 25 mil, cobrei 20 mil, cobrei 15 mil reais para fazer um pedido para uma penada. Eu queria colocar uma questão justamente para você, porque você trabalha com dados brutos, com dados totais. Microdados de diversos tipos. Mas eu já vi você, enfim, reportagem com a divulgação dos dados que você acompanha e que destrincha um pouquinho, analisa justamente, tipifica esses crimes. E a maioria deles parece que, de fato, está ligada à questão das drogas. Isso, isso. E que é um problema que a gente precisa explorar para além do combate também direto, porque, na verdade, toda a lógica das drogas, ela está, ela acompanha a lógica do capitalismo. Ou seja, você tem uma produção, você tem demanda. E você tem produção porque tem demanda. E a demanda não está lá na periferia, a demanda está em todo lugar. E toda essa lógica de atrativa para o crime, ela se baseia exatamente na rentabilidade da droga que é consumida por pessoas de todas as classes sociais. queria que você um pouquinho analisasse também, além daquilo que você ia colocar agora, mas a gente precisa explorar um pouquinho mais. O que eu ia falar anteriormente, e tem até a ver, é sobre a busca da pessoa numa delegacia. Você comentou, achei muito pertinente, que a gente vai buscar na delegacia, a gente vai buscar o quê? Segurança. A gente vai buscar resolutividade para o nosso problema. E nós não conseguimos isso porque a Polícia Civil não está aparelhada o suficiente, ela não tem equipamento para trabalhar, não tem um sistema de inteligência funcionando porque ela não tem material humano. Então, o que acontece? Eu vou lá na delegacia, demando aquela segurança e aquela segurança não volta para mim em forma de resolutividade. Essa baixa resolutividade, ela mostra exatamente o que mais tem no Brasil, a falta de punição, ou seja, a impunidade que retroalimenta essa nossa violência. Dentro dessa cadeia de retroalimentação, vem justamente as drogas. O traficante, o mula, o avião, todos esses capitães e tenentes e sargentos que trabalham nesse sistema de mercado, que é a droga, ele sabe exatamente o que a clientela dele precisa. E ele sabe exatamente que ele não vai ser punido por utilizar, por fazer aquele tipo de mercado ilícito. e toda vez que esse mercado ilícito for confrontado pela polícia, ele vai o quê? Ele vai arranjar sempre um sargento que está mais lá na base da pirâmide para sofrer a prisão por ele, porque ele trabalha com essa cooptação para poder se escudar, para poder se proteger da ação policial. Você pode ver que a gente, dificilmente, a gente vê grandes traficantes sendo presos. Geralmente, eles morrem. Então, a ideia de impunidade tem que ser qualificada. Tem que ser qualificada. porque senão a gente vai estar trabalhando com certos estratos que não são reais. Não é isso? Eu concordo, mas assim, já corroborando com o que o Vênio falou, é justamente a certeza da impunidade que a gente consegue prevenir a prática de crimes. Agora, uma das grandes operações que teve na Polícia Civil juntamente com o Ministério Público foi para combater o tráfico de drogas e a organização criminosa em que foram sequestrados vários bens dessa quadrilha e a gente conseguiu arrecadar milhões em dinheiros que eram utilizados pelo tráfico de drogas. E as pessoas que foram presas eram justamente onde o Dr. Henrique falou, em condomínios fechados, riquíssimos. Então, assim, eu também, já discordando um pouquinho, eu acho que a gente tem que combater tanto do pequeno ao grande e a gente tenta ao máximo combater esse grande. Foi publicado em um jornal de grande circulação aqui no Estado, era, salvo engano, os dez maiores traficantes, enfim, algo nesse sentido e um colega que hoje é coordenador da inteligência da CESED, que é delegado, e ele falou, bem, a Polícia Civil prendeu desses dez, sete dos grandes traficantes que comandam o tráfico no Estado do Rio Grande do Norte. Que tem rendas altíssimas. Que tem rendas altíssimas. Então, me permitam discordar um pouquinho só nesse sentido, porque não é real, eu acho que deve ser combatido o pequeno. O pequeno, o médio, o grande, todos. Crime tem que ser combatido e ponto final. O problema é a desimetria desse combate, né? Mas veja bem, ele vem nessa questão. Veja bem, eu sou coordenador da Central de Flagrantes de Natal, eu acompanho todas, todas as prisões que são feitas em Natal são levadas para a Central de Flagrantes lá do Poder Judiciário. E o que a gente, o que na verdade são duas situações diferentes. A Polícia Civil normalmente junto com o Ministério Público, quase sempre as operações são feitas junto com o Ministério Público, eles combatem os grandes, são operações. Aquelas prisões que são feitas pela guarnição da PM que vem na rua, a viatura vem passando, vem o sujeito com jeito, o soldado, o cabo lá, o sargento. O sujeito tem 20 anos de polícia, ele vê um camarada na rua, ele sabe se o que eu... E o incrível que pareça, o incrível que pareça quase sempre é verdade. Você pega um policial que tem 20 anos de polícia, ele vê lá um sujeito lá no meio da rua e diz, o cara está com droga, vai atrás e está. É o cara, a vivência faz ele... É o consumidor ou o traficante? Não, o traficante, o pequeno traficante, o cara que está com algumas pedras lá para vender. Ele vê pelo jeito dele, eu digo isso assim, eu sou juiz há 33 anos, quando eu estou na aldeia de custódia, quando o sujeito começa a falar comigo, eu já sei o que ele vai dizer, eu já consigo saber. O sujeito já teve várias situações e o cara chegar lá e dar um nome falso e quando ele começa a conversar comigo na audiência, eu digo, seu nome não é esse. Ele está sendo documento? Não, não é, você não é essa pessoa. Seu nome é outro, eu não sei qual é, mas você não é essa pessoa que você está dizendo qual é. Deixa o sujeito recolhido, alguns minutos depois o cara vem lá e diz, não, na verdade, meu nome é Betrano. quando a gente vai atrás e manda lá no ITEP, quando tem a impressão digital, quando volta, é outra pessoa. Porque só pelo jeito, pela experiência, você consegue ver, saber isso aí. Mas é o que eu queria dizer o seguinte, normalmente a PM na rua prende os pequenos. Sim, porque o policial está fazendo uma ronda, está ao IV, o sujeito lá e prende. Quase sempre as operações da polícia civil prende os grandes, sabe, e grandes com muito dinheiro. Grandes traficantes. Grandes traficantes. que comandam a rede civil. E na verdade, veja bem, para mim é uma visão também um pouco errada dessa história. O problema é o traficante. O tráfico é um negócio como qualquer outro que as facções fizessem. Se você acabar o tráfico hoje, de repente, digamos, não, toda droga está liberada, o que for ser, está liberado. Eles vão passar para todo tipo de crime, porque a facção quer ganhar dinheiro. Bom, não pode ser mais tráfico, vamos começar a sequestrar. Pronto. Vamos assaltar mais bancos. Vai fazer sequestro agora. Vamos assaltar mais bancos. Não vou assaltar bancos, ou sei lá, ele simplesmente... É dinheiro. O tráfico está sendo o negócio preferido da facção, porque ele está dando dinheiro ali. Se você acabar o tráfico, passa a ser, sei lá, sequestro de gravata. Vai lançar as gravatas. Se der dinheiro, se der dinheiro, ele muda. Simplesmente vai para outro tipo de negócio. Porque, na verdade, não é o tráfico, é o dinheiro. É o lucro. É o mercado. É o mercado. É a economia de mercado. Ou se uma coisa... Como dizem, naquele filme de ficção científica, a água vai ser o produto lá do grande crime do futuro, é o sequestro da água, é a venda da água, porque a água vai se tornar um bem, um bem de... Sei lá, o pessoal de ficção científica fica criando essas ideias. Mas é isso mesmo. Rapaz Henrique, mas é o fato. Mas justamente, a gente vai lá na ponta do cara que produz, o sujeito que coloca a mercadoria à disposição do mercado. Mas o mercado consumidor participa dessa mesma lógica. Isso. É só dizendo, você prende lá o traficante, mas aí você tem... O sujeito que mora na mansão e que usa droga é tão criminoso como o outro lá. Pois é. Ele que está sendo... Mas justamente, o combate às drogas e à violência que decorre disso, pega esse também sujeito? Sabemos lá de uma grande figura de expressão nacional na política brasileira, quanto mais com o consumidor de cocaína. Porque usar droga hoje em dia no Brasil não é mais crime punido. Não existe mais uma pena de prisão para isso. A posse de droga no Brasil hoje é punida com penas alternativas que são baixíssimas. Então, não há mais nem interesse do... O policial às vezes vê, o sujeito usando droga, não vai prender, não vale a pena. Henrique, o debate é... A questão é realmente preocupante. O debate não para aqui. Essa questão a gente vai retomar em outro programa. E eu gostaria de agradecer vivamente a presença de todos e agradecer ao telespectador que nos acompanha em mais um programa Grandes Temas. Uma boa noite e até o nosso próximo programa. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto